Cruzamento do Fabrício para o Wellington Paulista, subiu de cabeça e é gol! Gol! Do Internacional! WP9! O Wellington Paulista no primeiro pau como o Manu Figurino. Cruzamento perfeito do Fabrício, hein? No primeiro pau. E aí o Wellington Paulista! WP9 entrou! Entrou com vontade e deu um testaço para o fundo da rede do Danilo para abrir o marcador aqui na noite gelada de Caxias do Sul. 24 do primeiro tempo. WP9! O Wellington Paulista para o Winter na frente. 1 para o Winter, 0 para a Chapecoense. Vesta da galera colorada! Alessandra abriu a bola para o garoto. Leandro deixou a bola passar para o Diogo. Recolheu o Diogo. Atrás entrega a bola para o Williams. Williams para Jorge Henrique. Recolheu pela intermediária. Tentou o passo para o Leandro. Grande bola. Ele dominou no fundo. Cruzou para o Wellington Paulista de cabeça. É gol! Gol! Do Internacional! WP9 de novo. Jogadores da Chape vêm para cima na arbitragem. Para reclamar. Mas a bola foi jogada no fundo. Garoto do Leandro apareceu bem. Cruzou na medida. E o Wellington Paulista cumprimentou o goleiro. Danilo metendo a bala profunda da rede. 33 da etapa complementar para confirmar a vitória colorada. Winter de volta ao G4 no Campeonato Brasileiro. WP9 de novo. O artilheiro da noite. A alegria da galera colorada. Cai o barraco da Chapecoense de novo. Dois para o Winter zero para a Chapecoense. WP9. Ele não perdoa. De cabeça de novo. O Número 4. E o schon. Obrigado.